Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, direto aqui da Casa do Azulejista. Estamos gravando aqui o assentamento dos revestimentos da cozinha ali, pessoal. Já começamos, hein? Já começamos. E aqui a gente vai gravar muito conteúdo bacana pra vocês, que vai estar disponível no canal Azulejista e no nosso novo canal também. Eu criei um novo canal, pessoal, chamado Pedreiros e Azulejistas do Brasil, que é vinculado aos grupos que eu tenho no Facebook. Nesse canal novo, pessoal, eu vou postar vídeos meus e de vários outros profissionais da área da construção que também estão colaborando com a gente aí com vários vídeos muito legais e várias áreas diferentes da construção. Então, se você quer aprender tudo de acabamento e de outras áreas da construção também, vem com a gente nesse novo canal Pedreiros e Azulejistas do Brasil. Convido você a se inscrever lá. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. É só clicar lá e se inscrever. Você vai ver vídeos meus, vídeos de vários outros profissionais da construção aí pra te ajudar nos passo a passo, beleza? Valeu, galera! Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.